Fala, Juventude! Hoje nós temos um vídeo especial. A presença de hoje é com o nosso ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Se você quer acompanhar um pouco deste bate-papo, acompanhe com a gente. Doutor Maílson, obrigado por nos receber. É um prazer estar aqui com você, principalmente compartilhando um pouco da sua experiência, sabedoria e anos de história na vida econômica com esse pessoal, com as pessoas que acompanham o nosso canal de economia ou economicamente. Então, mais uma vez, obrigado por aceitar essa nossa entrevista. Obrigado, Harold, pelo convite. É um prazer participar. Sobretudo agora que eu sei que é para jovens, né? Lançar um pouco de mensagens, discutir questões importantes. Vamos lá. Isso aí. Maílson, a primeira pergunta, eu quero olhar um pouquinho para o caso recente de Brumadinho. A Vale é uma das principais empresas hoje de manganês e ferroligas. Ela está presente em mais de 14 estados brasileiros e ela tem uma participação importante não só nos municípios em que está presente, mas também para toda a economia nacional. O que eu quero agora lhe perguntar é quais são as suas perspectivas ou o que essa tragédia de Brumadinho pode impactar a níveis nacionais? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem um aspecto relevante a ter em conta nisso. É a maneira como o Ministério Público e a Justiça estão tratando esse caso. A Vale está sendo condenada sem prova, sem perícia. E isso não é civilizado, a meu ver. É uma forma, talvez, de contentar a opinião pública, de confortar as pessoas que perderam entes queridos, patrimônio, que estão revoltadas. Mas o ponto é, antes de que se faça uma investigação, antes que se prove que houve negligência, mesmo fraude, por parte da empresa, dos seus diretores, dos seus consultores, inclusive consultores no exterior, de grande nome e prestígio, não é possível fazer o que está fazendo. Há um linchamento da Vale. Tivemos notícia agora de que engenheiros que assinaram laudos foram presos. É impossível imaginar que em dois ou três dias o Ministério Público tenha reunido provas convincentes contra esses profissionais, a ponto de colocar a sua reputação em risco. Eu acho que há uma sofreguidão, não é? Claro, tem que investigar, não se pode absolver os dirigentes da Vale, mas vai que depois da investigação fica provado que não houve culpa. Foi um acidente, foi um ato da natureza, não é? Portanto, esse é um ponto que me desagrada em todo esse processo. A sua repercussão, primeiro, para a Vale, é muito grave, porque a empresa tem uma perda reputacional inequívoca. A forma como a imprensa está tratando o caso, a repercussão internacional, será provavelmente o maior desastre desse tipo em termos de perda de vidas humanas. Isso tem repercussão internacional inequívoca. Isso repercute na avaliação da empresa, na disposição dos investidores, os seus ações caíram substancialmente na Bolsa de Nova York, os seus papéis declinaram na Bolsa de Valores de São Paulo e assim por diante. Claro, tudo isso vai criar problemas para a empresa, não é? Mas você tem que considerar várias coisas. Em primeiro lugar, como é uma empresa muito organizada, gerida por pessoal muito competente, é sempre bom lembrar que os dirigentes da Vale são escolhidos dentro do seu corpo técnico altamente qualificado e, quando vêm de fora, são escolhidos com o concurso de headhunters. Então, o presidente da Vale está lá, não é porque ele foi indicado pelo PMDB ou pelo PFL ou pelo DEM ou pelo PT, ele foi lá porque ele é um profissional gabaritado que concorreu a esse cargo e foi selecionado por especialistas e aceito pelos acionistas. Então, provavelmente, muito provavelmente, a Vale fez seguro e é seguro tanto para os danos materiais quanto para perda de vida ou invalidez permanente e, portanto, os reparos não serão inteiramente em responsabilidade da Vale, o seguro pagará uma boa parte, depois disso virão as ações por dano moral, pessoas não satisfeitas com a indenização poderão acionar a Vale, nós vamos ter oportunismo nisso aí, advogados em Nova York já estão entrando oportunisticamente contra a empresa em ação coletiva, isso vai custar muito para ela em termos de custo de advogado, viagens, depoimentos e assim por diante. Portanto, tem um custo, mas para o tamanho da Vale, que continua uma empresa muito saudável, muito bem gerida, isso dificilmente será uma ameaça. É bom lembrar que as operações nessa região de Brumadinho equivalem a apenas 2% do faturamento brasileiro da Vale. E, portanto, a minha opinião, a Vale vai sobreviver, vai superar este episódio. Daqui a pouco os investidores vão ver que não faz sentido essa queda toda, já tem gente comprando a ação da Vale, tanto assim que ela começou a subir de novo na Bolsa de Valores. E a lição que fica é de que tem que ser mais cuidadoso. Eu estou convencido, eu conheço pessoalmente o presidente da Vale, não sou amigo dele, mas o conheço, conheço a sua história como profissional, eu compro a ideia que ele expressou à imprensa. A Vale deu o máximo de seu esforço para evitar a repetição de Mariana. Contratou consultorias de grande prestígio do mundo e todos os estudos indicavam que a barragem de Brumadinho, a número 1, era segura. Pensando até nisso, Dr. Maiolson, agora recentemente, até com a tragédia, volta à tona aquela discussão entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Como é que o senhor vê que isso deve seguir no novo governo, considerando essa trajetória, ainda mais considerando que a gente tinha o Bolsonaro colocando uma visão de redução do papel do Estado, colocando a área ambiental como sendo a área motivadora de multas. Como é que a gente vai ter essa simbiose, essa sintonia entre principalmente economia e meio ambiente? Olha, em primeiro lugar, no mundo de hoje, é impossível dissociar desenvolvimento econômico de defesa do meio ambiente. de preservação. Isso é importante não só para preservar o meio ambiente para as futuras gerações, como porque os nossos importadores de commodities brasileiros, eles levam isso em conta se o país é bem referenciado no seu cuidado com o meio ambiente. Eu creio que, ao lado do desastre, da catástrofe, que foi o rompimento da barragem, há um efeito positivo que é levar o governo Bolsonaro a refletir melhor sobre a sua estratégia de tratar o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a fiscalização, o licenciamento, como um obstáculo ao desenvolvimento do país, que não é. Claro, você tem que melhorar, não é possível ficar três anos, quatro anos esperando por uma licença, é preciso melhorar a eficiência dos processos de avaliação desses pedidos, mas jamais ter o meio ambiente como algo prejudicial ao desenvolvimento do país. No campo do agronegócio, que é o principal, o setor mais dinâmico da economia brasileira hoje, a preservação do meio ambiente é crucial. Sem a preservação do meio ambiente, a tendência à desertificação é a perda de prestígio do país como provedor mundial de alimentos e matérias-primas de origem rural e, portanto, os próprios líderes da agricultura mais esclarecidos, eles têm interesse, sim, em que o Brasil mantenha um selo de bom preservador do meio ambiente. E isso é aliar-se aos interesses do agronegócio e dos seus produtores. Pensando e falando um pouco sobre isso também, Maílson, recentemente a gente está fechando aqui o primeiro mês de gestão de Jair Bolsonaro. Olhando sobre três aspectos, nós tivemos então a tragédia de Brumadinho, tivemos aqui a crise na Venezuela e temos também o caso da crise com o próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que pode adentrar para o governo. A pergunta que eu faço é, isso cria uma crise de confiança já logo na largada do governo em relação a esse mesmo governo? E a confiança, ela é a mãe das crises? Como é que o senhor avalia, o senhor que já esteve dentro do governo e pode nos dizer sobre isso? Ora, Arudo, eu acho que não, isso não é suficiente para criar uma crise de confiança. Primeiro que as pessoas que acompanham o setor público em qualquer parte do mundo sabem que em início de governo costuma ter esse tipo de bate-cabeça, inexperiência, declarações mal feitas, avanços, recuos. O Bolsonaro, o governo dele, está sendo mais do que foi no passado. Mas eu não enxergo nenhum desânimo por conta disso. Até porque, naquilo que interessa aos mercados, o Bolsonaro escolheu gente de alta qualificação, que são o Paulo Guedes na área da economia e o Sérgio Moro na área de justiça e segurança. Claro, se isso continuar com desencontros, má gestão de crises, declarações mal feitas, e mesmo o caso do filho do presidente, todos os indícios, ele não está provado que ele cometeu algum crime, mas os indícios são de que merece uma investigação mais profunda. E o presidente, em algum momento da sua trajetória, à medida que se aprofundam as investigações, e se por acaso o filho dele for implicado nesses crimes da chamada rachadinha, ele vai ter que escolher entre o seu presidente e o pai. E eu estou convencido de que ele vai escolher ser o presidente e jogar no mar, chamemos assim, numa imagem de retórica, jogar ao mar o filho. O filho vai ter que cuidar de si próprio, talvez até renunciando ao mandato, e defender a integridade moral dele, a honra dele nos tribunais. Mas ele não pode ser um empecilho ao bom andamento do governo. Embora as pessoas do governo estavam dizendo que isso não tem nada a ver com o governo, tem sim, porque isso afeta a imagem do presidente. E a imagem do presidente é um elemento crucial na gestão de governo, porque disso vem também a capacidade de liderar, a confiança, o prestígio e assim por diante. Na questão da Venezuela, eu acho que o Brasil agiu corretamente. Ficou parecendo que nós apenas seguimos os americanos, pode até ser, mas na verdade foi uma medida acertada. Há uma generalizada união aqui na América do Sul, com o Canadá lá na América do Norte e os Estados Unidos, no sentido de forçar o Maduro a sair do governo e trazer para o setor público um líder novo, com capacidade de começar a recuperar a Venezuela desse maior desastre da sua história, que foi a administração bolivariana. Pensando até agora nessa sua percepção, por exemplo, sobre seguirmos os Estados Unidos, um dos temas do World Economic Forum recentemente em Davos era a globalização 4.0. Em grande medida, Bolsonaro tem estado muito aliado também a Donald Trump ou as suas ideias. De que forma o senhor vê? Será que nós estamos indo um pouco na contramão, num viés muito mais de nacionalismo, do que de fato aliado a essa ideia de globalização 4.0? Ora, a minha aposta é que vai prevalecer o bom senso. E o bom senso não é ser contra o globalismo, como diz esse ministro das Relações Exteriores, repetindo o que diz o Trump. Nós estamos num processo de questionamento da globalização. A revista The Economist desta semana, a capa é slow-bolização, ou seja, o declínio, a desaceleração da globalização. A globalização teve os seus perdedores, e os perdedores são principalmente as pessoas de menor renda, particularmente nos países ricos. A migração de indústrias, de empresas para a China, para o México, para a Índia, e a revolução tecnológica gerou desemprego em massa em uma grande quantidade de pessoas. Não desemprego. Na verdade, o desemprego nos Estados Unidos é muito baixo, está na hora de 4%. Mas as pessoas que não tinham as qualificações para essa nova realidade tecnológica, elas gerenciavam uma seção de uma fábrica, e agora conseguem se empregar como gerente de um posto de gasolina. Não fica desempregado, mas há uma queda de status, uma queda de renda. A renda na região mais atingida pela globalização nos Estados Unidos, o chamado cinturão do ferrugem, a renda está estagnada há 20 ou 30 anos. Isso gera um nível de insatisfação. Mas não é suficiente isso para condenar a globalização, porque você tem que olhar o lado bom da globalização. E a globalização aumentou o potencial de crescimento do mundo, a globalização tirou da pobreza 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, pessoas dos quais 700, 800 milhões na China, 100, 200 milhões na Índia, muito mais gente nos países ali periféricos da Ásia. Então, a globalização integrou as cadeias produtivas, tornou o mundo mais eficiente, ajudou na disseminação da ciência, a integração dos países aumentou. Então, a globalização tem seus efeitos positivos, que são muito maiores do que os negativos. E temos que lidar com a questão, o lado negativo da globalização. Como fazer para amparar as pessoas que sobraram com a globalização? Qual é o tipo de ação que os Estados têm que fazer no campo educacional para qualificar essas pessoas, para ascender socialmente, para ocupar postos de trabalho? O que está acontecendo, repetindo essa coisa do desemprego, você vê na área ali da Cinturão do Ferruge, já perto de Seattle, o desemprego não... o emprego aparece. Mas o senhor que pede o seu posto de trabalho em uma fábrica de refrigeradores, o emprego vai aparecer na Microsoft, no Google, na Amazon. Ele não tem as qualificações para isso, por isso que ele está sobrando. Portanto, eu acho, na minha opinião, o que vai prevalecer no governo Bolsonaro, inclusive sob a influência de Paulo Guedes, eu duvido que Paulo Guedes subscreva essa visão anti-globalismo do ministro das Relações Exteriores. E Bolsonaro tem uma qualidade, ele recua das suas posições. Isso é muito importante para um líder político. E já houve várias nesse sentido. Ele quis acabar o Ministério do Meio Ambiente, acabou preservando. Ele falou que ia sair do Acordo do Clima de Paris, acabou ficando. Provavelmente ele não vai transferir a Embaixada Brasileira para Jerusalém. E se ele é um homem flexível, ele certamente será convencido pelo Paulo Guedes que o nacionalismo, que significa o Brasil fechar em copas, manter esse protecionismo prejudicial ao nosso desenvolvimento, recuperar a trajetória de abertura da economia que o Brasil tinha começado modestamente no governo Sarney, foi acelerado no governo Collor, foi acelerado novamente no governo Fernando Henrique e desacelerado no período do PT, particularmente no período da presidente Dilma. Voltamos a ter restrições à importação, conteúdo nacional mínimo, coisa que a gente já tinha deixado para trás. Eu acho que nós vamos retomar essa agenda de abertura da economia. E, portanto, o que vai prevalecer é a percepção do papel do Brasil no mundo globalizado e como temos que se fazer para integrar esse mundo, como participar das cadeias mundiais de valor, como preparar as empresas brasileiras com ganhos de eficiência e produtividade para participar de forma ativa e proveitosa do que pode ser, em alguns anos, uma nova fase da globalização. Maílson, pensando nessas características que você colocou, principalmente quando a gente olha para a abertura comercial, educação, infraestrutura, esses não são itens que compõem a nossa agenda de produtividade? E antes até de passar para que você possa responder, eu quero colocar o seguinte. Quando a gente olha para o próprio agronegócio, ele é o setor que teve ganhos de produtividade justamente por estar exposto e mais aberto ao mercado internacional. Aí a minha pergunta é quando a gente olha para o Brasil parado, a nossa produtividade estagnada desde a década de 70, a minha pergunta se diz assim, nós perdemos competitividade em relação aos demais países? E o segundo ponto, quais são os pontos, então, que garantem uma agenda de retomada da produtividade? Bom, em primeiro lugar, Aron, deixe-me concordar inteiramente com o seu diagnóstico. A produtividade ou a restauração da produtividade é um dos grandes desafios do Brasil. Aí eu diria que a primeira prioridade do governo Jair Bolsonaro é a reforma da Previdência, sem a qual o país entra inapelamente num colapso fiscal, gerando uma situação que os economistas denominam de dominância fiscal, em que você tem desvalorização cambial, pressão inflacionária, e o Banco Central pede a capacidade de preservar a estabilidade da moeda. O Brasil voltaria a ter inflação alta e fora do controle. E a produtividade, como a gente sabe, é por si só o motor do crescimento econômico. Um estudo recente que li outro dia, mostrou que da Segunda Guerra Mundial até recentemente, 80% do crescimento da economia americana são explicados por ganhos de produtividade. E no caso do agronegócio, que você mencionou, eu li o ano passado um estudo da FGV, da Fundação Atulio Vargas, mostrando que 94% do crescimento do agronegócio brasileiro, ou da agricultura, se explica por ganhos de produtividade, ou seja, o uso intensivo da tecnologia e das melhores práticas de gestão. Portanto, esse é o desafio. E hoje está mais ou menos mapeado. Eu acho que tem três áreas cruciais para restaurar a produtividade. A primeira e mais importante, que gera efeito de curto prazo, é a infraestrutura. E o seu papel na melhoria do funcionamento da logística. Como a gente já aprendeu, custa mais transportar soja do centro-oeste para os portos no Atlântico do que do Atlântico para a China. A movimentação de mercadoria nos portos custa no Brasil cinco vezes mais do que na Argentina. E a Argentina não é um modelo. Para nós, é talvez um estímulo para a gente chegar pelo menos perto disso. E nesse campo tem muito a fazer, sem grandes problemas, você não precisa de mudar a Constituição, não precisa de uma lei especial. tem o que fazer, está tudo mapeado, tem dinheiro, tem apetite. É uma questão de você gerar confiança. Um marco regulatório adequado, que atraia o interesse privado, nacional e estrangeiro, para investir em infraestrutura, particularmente na infraestrutura de transportes. Rodovias, ferrovias, aquavias e portos. E nós temos um exemplo a nos mirar. 90% das melhores estradas do Brasil estão em São Paulo. E não por acaso, todas são operadas por concessão pelo setor privado. Isso pode ser reproduzido no país inteiro, com ganhos adicionais de produtividade por agronegócio. Ou seja, o agronegócio, que é eficiente da porteira para dentro, passaria também a ser da porteira para fora. O segundo é a questão tributária. Eu diria que o sistema tributário brasileiro é hoje a principal fonte de ineficiências da economia nacional. É um caos completo. nós temos que jogar fora ICMS, ISS, PIS, COFINS. Tem que rever o Simples. O Simples está se tornando um abrigo para as empresas se livrarem do desse caos. Isso gera tributação em cascata, aumenta a ineficiência. Felizmente, tem um projeto muito bacana para isso, que foi preparado pelo Centro de Cidadania Fiscal, liderado por Bernardo Api, que é a introdução gradual no Brasil de um tributo sobre valor agregado para a tributação do consumo, nos módulos que existem em mais de 150 países. A China, ainda, desculpa, acaba de fazer uma mudança desse tipo e o Fundo Monetário Internacional calculou que só essa mudança na China elevaria em dois pontos de percentagem o potencial de crescimento. Isso se confirmou agora em 2018. O Brasil pode ganhar muito com uma reforma tributária que, além de tudo, permita o aproveitamento dos créditos na exportação. Isso é um problemaço para as empresas que exportam, porque elas vão acumulando crédito e os Estados não devolvem, e termina virando custo para as empresas. E a terceira área é da educação. A educação é o elemento-chave para a produtividade, porque dela advém as qualificações da mão de obra. E, nesse ponto, nós estamos muito para trás ainda. O Brasil já gasta, como proporção do PIB, mais do que a média dos países ricos, que é de 5,8% do PIB. Nós estamos gastando 6,2% do PIB, mas estamos gastando mal. Nós privilegiamos o ensino superior quando os países bem-sucedidos em educação, no caso do Japão, da Coreia do Sul, mais recentemente da China, privilegiaram o ensino fundamental. Os primeiros anos dentro da escola, desde a creche até a conclusão do ensino médio. Essa é a revolução que o Brasil precisa fazer, compreendendo, valorizar o professor e valorizar o ensino fundamental, sobretudo, e deixar a prioridade da universidade. Não é abandonar a universidade, mas discutir, inclusive, com coragem, a questão do ensino pago para as classes de renda mais favorecida. Eu não me conformo que o filho de um banqueiro, de um grande industrial, estude de graça na FEA, na Politécnica, na Exalc, e depois adquira as qualificações para disputar de maneira competitiva o mercado de trabalho. Eu acho que os ricos, os mais bem aquinhoados, têm que sim pagar por sua educação. A universidade tem que ser pública, como é a universidade na maioria dos países, mas ela não tem que ser necessariamente gratuita. Se nós fizermos um exemplo bem significativo, e a China? A China cobra universidade daqueles que têm condições de pagar e subsidia os talentos que conseguem chegar à universidade, mas não têm recursos para se manterem lá com a questão de habitação, alimentação e assim por diante. Ou seja, apoiar aqueles que não têm os recursos para ir para a universidade e cobrar dos que têm condições de pagar. Se a agenda da produtividade é a segunda prioridade, com certeza a primeira, dentro da agenda do governo, é evitar a insolvência fiscal. E dentro dessa estratégia de evitar a insolvência fiscal, seja pela deterioração das contas públicas, que os estados estão aí mostrando que não é um problema só do governo federal. Goiás é o estado mais recente. A minha pergunta, Marcos, é o seguinte. Quais são as estratégias ou por onde o governo deve começar a atuar para evitar esta provável insolvência fiscal e deterioração das contas públicas? Olha, no âmbito federal, é a reforma da Previdência. Felizmente, tem um projeto bom, que é o do presidente Temer, e tem ainda um melhor, que foi coordenado pelo professor Paulo Tafner, financiado do próprio bolso pelo Amino Fraga. Eu conheço esse projeto, assisti a duas apresentações do professor Tafner. É um projeto espetacular, que já introduz a capitalização para todos os segmentos do projeto, e não apenas os servidores públicos e o do INSS. Estão lá também as forças armadas, os policiais militares, civis, bombeiros, e tudo mais. Tem uma economia de recursos, que é o dobro do projeto que está no Congresso. E, pelo que eu tenho sentido, o ministro Paulo Guedes está muito favorável aos princípios que vêm desse projeto. Eu acho que, provavelmente, nós vamos ter chance de melhorar o projeto que já está no Congresso. E a questão é, o Jair Bolsonaro, o presidente, vai ter condições de aprovar isso? Eu acho que o presidente Bolsonaro está numa estratégia, não vou dizer errada, mas duvidosa política de lidar com o Congresso. Porque não tem como não negociar, como compartilhar o poder. Isso é típico dos sistemas políticos multipartidários, em que o chefe do governo, o partido do governo, não faz a maioria. E a coalizão pressupõe compartilhar o poder. Se você quiser usar um exemplo bem representativo, é a Alemanha. A Angela Merkel era minoritária, fez uma coalizão, e é a coalizão que indicou os ministros. O problema é que, no período do PT no governo, essa relação executivo-legislativo, no chamado presidencialismo de coalizão, ela foi degradada a tal ponto, com a corrupção, que aos olhos da sociedade, compartilhar o poder tem a ver com corrupção. E não tem a ver, necessariamente, com a corrupção. Até porque o presidente tem o poder de recusar indicações dos partidos. Esse não serve, indica outro. E o parlamentar vai entender isso aí. Negociar com frentes parlamentares, como ele anunciou, eu acho que é um caminho para o insucesso. Porque as frentes parlamentares, elas se unem em questões corporativas. A Frente Parlamentar da Agricultura, ela quer perdão do Fundo Rural, ela quer mascreto rural, mas ela não se une em torno da reforma tributária, da reforma da Previdência. Provavelmente, uma parte é contra, tá certo? E, além do mais, são os partidos que detêm as prerrogativas parlamentares. Tem os líderes, o líder do partido faz parte do colégio de líderes, e esse colégio de líder que determina a pauta, esse líder é o que designa parlamentares para relatar projetos, participar de comissões, fazer viagem ao exterior. É ele que é a ponte entre o parlamentar e o palácio em questões de compartilhamento do poder, liberação de emendas parlamentares. Então, o governo não pode prescindir dessa estrutura institucional e nem do princípio de compartilhamento do poder, que é típico das coalizões. Eu espero que, em algum momento, o presidente vai ter que rever, porque ele está preso a uma promessa de campanha. Ele vai ter que ter a habilidade de formar uma coalizão com partidos políticos e explicar para o seu eleitorado por que isso é melhor para o país. Mesmo assim, eu acho que há muitas chances de aprovar a reforma da Previdência, mesmo que ele não faça a coalizão, por uma razão muito simples. É da tradição brasileira uma lua de mel, digamos assim, nos primeiros meses de governo, em que o presidente vem com a legitimidade obtida na Azul, no seu prestígio político, uma maioria a seu favor, já tem 75% dos entrevistados pelos estudos e pesquisas apoiando o governo Bolsonaro. Nesse momento, reformas mais ousadas conseguem ser aprovadas. Portanto, ele terá chance de aprovar a reforma da Previdência. Eu acho que ela será aprovada entre o fim desse semestre e meados do segundo semestre. Isso vai ser uma coisa extraordinária para o futuro do governo Bolsonaro e para o futuro da economia brasileira. Eu acho que ele vai pular essa fogueira e aí tem que reunir forças para o segundo desafio. E sendo mais pessimista ainda do que o seu otimismo, ministro, vamos pensar um pouco no histórico recente do Brasil onde algumas minorias que têm certos privilégios que vão ser afetados diretamente pela reforma, sejam militares, sejam aqueles que estão no regime especial. Quais são os cenários e os impactos diretos no Brasil se nós não tivermos uma aprovação da reforma da Previdência? Olha, eu acho que precisamos de uma reforma da Previdência ampla. Uma reforma meia-boca, como se diz, não vai resolver. Por quê? Porque o Brasil está numa trajetória de colapso fiscal, de insolvência. A relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de insolvência de um país que era de 51% no começo da presidência Dilma Rousseff, terminou ano passado em mais de 77%. E se usada a metodologia do FMI, que considera os títulos do Tesouro na carteira do Banco Central, já passamos de 80%. E um estudo feito por dois professores de Harvard, de um livro que foi best-seller mundial, This Time is Different, agora é diferente, né? Os professores Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt, eles demonstraram, examinando 800 anos de endividamento público, que os colapsos fiscais ocorreram em sua maioria quando essa relação bateu 80%. Por que não houve no Brasil? Porque os mercados compraram uma narrativa. O Brasil está nessa trajetória, é muito arriscado, mas o governo Bolsonaro vai fazer uma reforma previdenciária ampla o suficiente para que essa relação estabilize dentro de dois a três anos e comece uma trajetória de declínio. Se a reforma for meia-boca, essa narrativa desmorona e nós entraremos rapidamente numa zona perigosa, grave, de queda de confiança, fuga de capitais, volta da inflação alta e sem controle. Esse é o grande risco que está ocorrendo o país e o governo Bolsonaro. Porque se isso acontecer, o governo Bolsonaro será necessariamente, inevitavelmente, como se diz em inglês, um lame-dark. Ele vai ser um governo sem prestígio, sem popularidade e o Congresso vai chantageá-lo ou vai pô-lo na parede. Ele vai perder a capacidade de vencer, com a colaboração do Congresso, a agenda de reformas a que ele se propôs. Pensando nisso, e desculpa o trocadilho, ministro, mas vamos pensar um pouquinho no Paulo Guedes e naquilo que o senhor passou enquanto ministro. Será que faz sentido uma política feijão com arroz hoje ou mais do que isso? Um ministro ocupando um super ministério dará conta do recado que toda agenda econômica exige para a economia brasileira daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, eu fiz um artigo criticando a ideia de fusão dos três ministérios, a fazenda, do planejamento, da indústria e comércio. Isso pode não ser funcional, embora aparentemente resulte em economia. Economia mínima disso aí. O que se criou foi criar um super ministério do Paulo Guedes. E eu conheço de perto o Ministério da Fazenda, trabalhei lá nove anos e acompanho desde então o Ministério da Fazenda. É um gigante que consome atualmente 10 a 12 horas por dia do ministro. E como é que você vai agregar a isso? Planejamento, fazenda, uma pletora de órgãos para gerenciar. Alguém falou, não, mas ele vai delegar. Claro, ele já delegou muita coisa, mas delegar no governo não é como no setor privado. Há funções no governo, particularmente na posição do ministro, que são indelegáveis. O ministro não pode mandar uma pessoa no lugar dele para conversar com o presidente no momento de crise. Ele vai ter que, ele é convocado a toda hora para conversar com o presidente. Quando houver reuniões internacionais com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, com a OCDE, com o Grupo dos Vinte, não vai um segundo, não vai um secretário, tem que ir um ministro. A posse do presidente da Fiesp, do presidente da FEBRABAN, de outras categorias, de outras associações de classe relevantes, tem que ser o ministro. Então, ele vai ser um ministro assuberbado e isso pode dificultar a eficiência da gestão. Eu espero que ele consiga, com a delegação que ele fez, ter algo a favor dele. Ele trouxe muita gente experiente para o governo dele, nesse ponto ele surpreendeu positivamente. Praticamente todos os secretários dele são pessoas que já passaram pelo governo ou até recentemente estavam no governo Temer. Mas isso pode dificultar, sim, a gestão. Maílson, queria agradecer gentilmente pela entrevista. Foi um bate-papo muito valioso para a gente aqui. Mais uma vez, ministro, muito obrigado pela sua dedicação a esse tempo da sua agenda para falar um pouquinho com a gente. O prazer foi meu oral. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto